Fala família, tudo bom? Vamos a um Sepulveda Responde Esse Sepulveda Responde é especial Primeiro Sepulveda Responde Com essa Iron 1200 2020 Moto do canal, moto nova do canal E vocês vão acompanhar a resposta Desse Sepulveda Responde on board E a pergunta é da Jennifer Lino Ela pergunta aqui o seguinte Boa noite Chico, como vai? Meu nome é Jennifer, tenho 23 anos Moro em Taboão da Serra São Paulo Estou habilitado há 6 meses E ela coloca aqui o seguinte Ainda estou na CNH provisória Tenho uma Suzuki GSR 150 Ano 2016 Quero subir de categoria porque pego o BR todos os dias Queria ter mais conforto Bom, eu me sinto preparada para aumentar a cilindrada Olha os meus amigos ali O Natan e o Maurício E aí ela, continuando aqui pessoal Ela coloca aqui Bom, eu me sinto preparada para aumentar a cilindrada E estou em dúvida E estou em dúvida entre duas motos Que admiro demais O potencial de ambas Gostaria muito Que pudesse me dar a sua orientação Pois a minha Suzuki Comprei segundo seus conselhos também Estou em dúvida Estou em dúvida entre a Duke 200 E a Next 250 Tenho 1,74m de altura Peso 65kg Dificilmente ando com garupa E não tenho o hábito de viajar com a moto Meu uso é apenas urbano mesmo E prezo muito por uma moto Que não seja tão visada Pois o meu seguro é Jesus Cristo Fiquei muito grata Se puder me ajudar novamente nessa escolha Boas festas Muita luz para você e sua família Um grande beijo Jennifer Lino Jennifer, muito obrigado pelo carinho Feliz em receber uma mensagem De uma motociclista Eu sempre, sempre priorizo As mensagens das minhas inscritas Eu sempre que recebo Eu coloco na frente Acabo pulando aí A fila que eu tenho de respostas E se vocês estão aguardando minhas respostas Vocês podem esperar Mas às vezes demora Pessoal, peço desculpas Mas eu respondo Se você tem alguma dúvida Manda para o meu e-mail Fale com Arroba ChicoCepulveda.com.br Com a sua dúvida E eu vou fazer o vídeo Do Sepulveda Responde Te respondendo Jennifer Vamos a tua resposta Muito obrigado Novamente Desejo a você E a sua família Um feliz Natal Um feliz Feliz festa De final de ano E vamos nessa Toca Tchau 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 Jennifer Tchau 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 Brasil, eu não confio aí alguns vão dizer ué tio Chico, se você não confia na logística da KTM quanto mais da DAFRA que a logística também é deficiente verdade, a logística da DAFRA é deficiente, mas é mil vezes melhor do que a da KTM que é inexistente na minha opinião tá nebuloso, a gente não sabe eles tem concessionárias acredito só no sudeste então eu não recomendo essa moto, mesmo você morando aí em Itabon da Serra, é uma moto que eu não recomendo, você vai ter dor de cabeça quando essa moto quebrar, ou se você precisar usar algum alguma peça de reposição, de carenagem de acabamento, você vai ter problemas então não recomendo Jennifer fuja da KTM tá, até a operação ficar mais é clara aqui no Brasil quanto a DAFRA acredito que você não vai ter problemas com a NEXT 250 você falou NEXT 250 porque vendeu bastante tem muita peça aí mas eu sugiro que você vá de NEXT 300 por que não? a DAFRA ela tá fazendo aí algumas promoções de NEXT 300 e tá valendo muito a pena às vezes uma moto dessa que é a moto mais eu fiz um vídeo de review e test ride tá aqui a playlist assista que eu fiz com meu querido Lucas proprietário já foi proprietário de um NEXT 250 hoje proprietário de um NEXT 300 e muito satisfeito então eu aconselho sim que você vá para um NEXT 300 ou 300 uma moto que você vai ter muita potência uma moto refrigerada a água, né a refrigeração líquida uma moto que tem cavalaria tem torque a DAFRA vendeu bastante dessas motos tem peça de reposição você não vai ter dificuldade ainda mais aí em São Paulo que tem muita concessionária o preço tá valendo muito mais a pena do que você pegar até uma marca binária seja asa de frango ou picolé de chuchu e eu não acho que vale a pena você pegar uma 250 porque é uma moto que já está defasada vai de 300 tá você vai ter uma moto aí um pouco mais potente um pouco melhor mas eu vou te dar além disso eu vou te dar uma outra sugestão que tal você ir de NH190 da DAFRA a moto acabou de ser lançada já está disponível nas concessionárias acredito que o preço vai ficar o preço de lançamento fica aí entre 12.500 a 14.000 vai ficar nessa faixa aí entre 12.500 e 14.000 reais é uma moto mais alta é uma crossover é uma moto de 190 cilindradas mas é uma moto mais alta eu acho que você deveria fazer um teste dá uma passada na DAFRA e dá uma olhada nessa moto tá é uma moto com um motor muito confiável da SIM eu tenho uma moto com o motor SIM que é a CITCOM e garanto a você o motor é extremamente confiável assim como o motor da da NEX300 também que é muito confiável então sinceramente eu iria de DAFRA NEX300 ou de DAFRA NH190 que para a sua altura vai ficar muito mais agradável faz esse teste tá dá uma passada numa concessionária DAFRA aí na sua cidade ou na região metropolitana de São Paulo e faz o teste tá ou então monta dá uma olhadinha eu tenho certeza que você vai ficar interessado aí na NH190 pensa nisso tá bom é isso pessoal eu espero ter ajudado mas eu queria pedir ajuda de vocês meus inscritos que colocassem aqui a sugestão de vocês para ajudar a Jennifer eu sei que vocês são qualificados e Jennifer dá uma lida em todos os comentários a galera daqui do canal é muito qualificada e a galera tem o intuito essa comunidade tem o intuito de se ajudar então tenho certeza que muitos vão fazer questão de deixar o seu comentário a sua sugestão para te ajudar então leia os comentários tá bom galera participem das rifas do canal a rifa da Lindy 125 já vai sair o sorteio dia 10 de janeiro de 2020 então corre até o dia 30 de dezembro dá para comprar a rifa falta pouco se é que já não passou você está assistindo esse vídeo depois já foi mas o sorteio da Lindy 125 a scooter da Hauju será no dia 10 de janeiro de 2020 tá bom me segue lá no Instagram promoções todos os dias dos meus patrocinadores vale a pena me seguir além de vocês divertir lá com as tretas do canal deixa aqui o seu joinha por favor vai deixa o joinha porque o YouTube está fazendo o seguinte se você deixar o joinha você vai receber as notificações do canal eu estou percebendo isso o YouTube só está notificando dos novos vídeos para quem está dando o like tá então deixa teu like para você estar sempre informado quando eu publicar vídeos lembrando vídeos do canal agora em dois vídeos por dia Tio Chico agora aumentou a produção pressão 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 vídeos às 7 da manhã e 17 horas todos os dias de segunda a sexta-feira dois vídeos agora aqui no canal Chico Sepúlveda às 7 da manhã e às 17 horas um beijo e até amanhã valeu